Bom, vamos aqui a mais um clássico conto do Machado de Assis, chamado Um Homem Cérebre, que está presente no livro Várias Histórias, de 1896. É um conto narrado em terceira pessoa, e aqui a gente vai ter um famoso compositor de polcas, que é o Pestana, só que um compositor famoso de polcas, que é um gênero mais popular. E ele, o Pestana, o que ele almeja? Ele almeja ser um compositor famoso de uma música clássica, uma música que fique perene, que dure, imortal, conhecida no mundo todo. Então, mesmo sendo um famoso compositor de polcas, sendo reconhecido no Rio de Janeiro, um pequeno rei, mas um reizinho da aldeia, esse sucesso a gente vai ver que incomoda ele, esse sucesso popular. E aqui a gente já cai, ele está num jantar de uma viúva, ele está louco para ficar na dele ali, mas claro, como ele é um compositor famoso, reconhecem ele, enfim, ficam ali tietando, paparicando o Pestana. Então, agora vai chegar uma mulher ali, perguntando por ele. E reparem, ah, o senhor é que é o Pestana? Perguntou o sinhazinha Mota, fazendo um largo gesto admirativo. E depois, corrigindo a familiaridade. Desculpe o meu modo, mas é mesmo o senhor? E aí reparem qual é a reação do Pestana frente a essa tietagem aqui. Veixado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. E ele está ali, num sarol mais íntimo, para cerca de umas 20 pessoas. Reparem que tinham ido jantar com a viúva Camargo, Rua do Areal, naquele dia dos anos dela, 5 de novembro de 1875. Então, aquele clássico, o conto do Machado de Assis, em que ele já coloca a data em que as cenas estão se passando, é aniversário dessa viúva Camargo, uma festa íntima, um sarau ali. Foi a última vez que folgou e riu, pois ela, a viúva Camargo, faleceu nos primeiros dias de 1876. Boa e patusca viúva. Mas nesse sarau, lembrando, a viúva Camargo, ela chega e pede para o Pestana tocar uma quadrilha ali no piano. E claro que ele vai, né, de forma gentil, como músico ali. Só que terminada a quadrilha, mal teriam descansado uns 10 minutos, a viúva Camargo correu novamente ao Pestana para um obsequio muito particular. Aí o Pestana diz, diga, minha senhora, é que nos toque agora aquela sua polca, não bula comigo, nho, nho. Reparem o título da polca, não bula comigo, não mexe comigo, nho, nho. Qual é a reação do Pestana? Reparem, ele está sendo convidado para tocar uma polca dele mesmo. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado, sem gentileza e foi para o piano sem entusiasmo. E aqui reparem, né, mais problemas. Por quê? Lembrando que no início, assim, a Zinha Mota pergunta, né, o senhor é o Pestana mesmo? É o Pestana, o famoso compositor? E lembrando, né, ele responde de que forma? Envergonhado. Certo? Agora, a anfitriã ali, que é a viúva Camargo, pede que ele toque uma polca dele, certo? Uma polca de sucesso dele. Mas reparem o nome da polca, não bula comigo, nho, nho. Porque depois a gente vai ver que o editor do Pestana, na ânsia de vender as polcas, ele inventa esses nomes populares, nomes muitas vezes ridículos, assim, né? Mas que ele acha que é popular, que cai no gosto popular e que vende. Bom, o Pestana vai, então, tocar a polca dele ali, certo? De novo, envergonhado, certo? Só que é aquela polca que faz sucesso e tá tocando, as pessoas tão dançando ali. A polca da moda, não bula comigo, nho, nho. Da moda, porque ela tinha sido publicada 20 dias antes e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Ia chegando à consagração do Assubio e da Cantarola Noturna. Ou seja, a polca dele, as pessoas saem na rua assobiando de tão sucesso que faz. E reparem, publicada 20 dias antes. Porque, como a gente tá em 1875, aqui não existia gravação ainda, certo? A primeira música gravada no Brasil é 1902. Então, o que as pessoas faziam? Compunham, colocavam na partitura e vendiam essa partitura, certo? Tu tocava ao vivo. A polca ia ganhando esse gosto aqui popular, certo? Bom, reparem agora. A sinhazinha mota, aquela que tava paparicando o pestana, estava longe de supor que aquele pestana, que ela vira à mesa de jantar e depois ao piano, metido numa sobrecasaca cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado, olhos cuidadosos, queixo rapado, era o mesmo pestana compositor de sucesso de polcas. Por isso que a gente vê a sinhazinha mota aqui impressionada, tá? E claro que o pestana aqui nesse sarau, esse aniversário da Viúva Camargo, ele vai recebendo vários e vários elogios ali. Só que, reparem, esses elogios, esses paparicos, essa tietagem, ele não gosta, certo? A gente vai entender por quê. Porque ele não quer ser reconhecido como compositor de polcas, ser um pequeno reizinho do Rio de Janeiro. Ele quer fazer uma coisa maior, uma obra imortal, como os grandes compositores mundiais. Ele quer ficar eterno, só que os dedos dele, quando vão ao piano, parece que só sabem criar polca, certo? Então, o que vai fazer o pestana? Até que, alegando dor de cabeça, pediu licença pra sair. Ou seja, ele não tá afim de ficar ali. E claro, começa a oferecer pra ele remédio, diz pra ele descansar um pouquinho e tudo mais, mas nada disso faz o pestana ficar ali. Então, ele vai pra rua. Rua fora caminhou depressa, com medo de que eu ainda o chamassem. Só afrouxou depois que dobrou a esquina da Rua Formosa. Mas aí mesmo esperavam a sua grande polca festiva. Então, reparem, né? Mesmo que o pestana esteja na rua, ele tá passando em um outro sarau ali, e tá vazando o som. E algum músico ali tá tocando a polca do pestana. Que, todo mundo sabe, cai no gosto popular. Ou seja, o pestana nem para pra ouvir, pra curtir, tipo, né? Pô, tem um músico, um profissional tocando uma composição minha. O pestana não quer saber disso, tá? Até que ele vai caminhando e as notas foram se perdendo. Ao longe, o nosso homem entrou na rua do aterrado onde morava. Bom, e qual é o detalhe ainda, né? Antes de ele chegar em casa, o que que ele ouve? Viu vir dois homens. Um deles, passando rentezinho próximo com o pestana, começou a subiar a mesma polca. Rijamente cumpriu. E o outro homem pegou a tempo na música, e aí foram os dois abaixo, ruidosos e alegres, enquanto o autor da peça, que é o pestana, desesperado, corria a meter-se em casa. Então, reparem, né? Antes de chegar em casa, ele vê dois homens tão ali assobiando a polca dele. A mesma polca que tá fazendo sucesso, que tá tocando numa outra casa por um outro músico. Então, entendam que esse sucesso, esse reconhecimento, o pestana tá rejeitando. Ele tá rejeitando uma fama. Por quê? Porque ele acha que é uma fama pequena, certo? Cheguei em casa, reparem, casa velha, escada velha, um preto velho que o servia e que veio saber se ele queria cear, jantar ali, né? Bom, o pestana não quer. Ele vai lá, coloca um pijama e vai até a sala dos fundos. E agora, reparem que importante essa cena aqui, ó. Quando o preto acendeu o galo da sala, ou seja, iluminou, pestana sorriu. Reparem, antes ele não tava sorrindo, tava muito mal, agora ele sorriu. E dentro da alma, cumprimentou uns dez retratos que pendiam da parede. Um só era a ódio, o de um padre que ia educar o pestana, que lhe ensinaram latim e música e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do pestana. Certo é que ele deixou em herança aquela casa velha, os velhos trastes, ainda do tempo de Pedro I. Bom, então, a gente fica sabendo, né, que a casa em que mora o pestana é uma herança de um padre que educou o pestana e esse padre morreu e deixou a casa, os móveis, como herança pro pestana. Só que o narrador aqui em terceira pessoa já lança uma dúvida, uma ironia ali, né. Dizem as más línguas que o padre era o pai do pestana aqui, né. Aquela ironia machadiana já e aquela crítica já religiosa também comum aí do machado, né. Bom, agora reparem, tirando aqueles dez quadros, retirando o quadro do padre, os outros nove eram só quadros de compositores famosos, reparem. Os demais quadros eram de compositores clássicos. Simarossa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann. E olhem só, postos ali os quadros como santos de uma igreja, em que o piano era o altar. Então reparem, né, o quanto o machado de Assis aqui é mágico das palavras, né, o mestre da linguagem. Ele tinha falado do padre, estava numa semântica religiosa e agora a gente vê que o pestana tem adoração pelos músicos clássicos, aqueles que fizeram obras eternas e ainda utiliza uma semântica religiosa. Reparem, os quadros eram postos ali como santos de uma igreja e o piano, o altar. Então a música aqui pro pestana é quase como uma religião. É uma religião, não é verdade, né. E reparem o que o pestana vai tocar agora, né, vai tocar cover, vai tocar uma música do Beethoven. O Evangelho da Noite lá estava aberto, era uma sonata de Beethoven. Então reparem nesse campo de semântica religiosa aqui, né, mas ligada a música pro pestana. E o pestana agora acaba tomando um café, se levanta um pouco, reparem, tornou ao piano, agora não é mais Beethoven, era a vez de Mozart. Haydn levou a meia-noite a segunda xícara de café. Então ele vai tocando a música ali, né, dos grandes mestres, vai fazendo cover, a gente sabe. E qual é o detalhe? O pestana é um compositor famoso, mas de poucas. Ele é paparicado, tietado, ele é um cara novo, até tem 30 anos, né, mas ele não curte esse paparico. Sinhazinha Mota, aquela que ficou paparicando ele, né, na questão lá do sarau da viúva Camargo, a essa mesma hora adormecia pensando nele no pestana, famoso autor de tantas poucas amadas. A moça dormia ao som da polca, ouvida de cor, enquanto o autor desta, o pestana, não cuidava nem da polca, não queria saber da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso, ao diabo. Por que não faria ele, pestana, uma só que fosse daquelas páginas imortais? Então, repara enquanto a sinhazinha Mota tá lá na casa dela, sonhando com pestana, sonhando até com a ideia de casar com pestana, tá? O pestana não tá nem aí, nem pra sinhazinha, pra casamento, nem pra polcas. E aqui mora o problema, né? O pestana, ele vive de suas polcas, recebe dinheiro por elas, dá lições também, né, enfim, de piano. As polcas fazem sucesso, são reconhecidas pelo público, ele é paparicado, os outros músicos tocam a polca dele, as pessoas assobiam a polca dele, mas ele não quer isso. O que ele quer mesmo, o que ele almeja, né, é fazer uma música clássica, uma que fique eternizada na terra, que quando ele morrer, as pessoas continuem a falar dela, perene, uma música imortal. E às vezes ele até tem aquela inspiração e tudo mais, né, ele corre pro piano, só que as ideias vão embora. Reparem, mas nada, nada, a inspiração não vinha, a imaginação deixava-se estar dormindo. E ainda por cima, quando vinha algo que ele e o pestana achavam que era uma inspiração, assim, né, acabava sendo cover, uma peça de outros compositores. Então, aquela coisa assim, ah, agora veio uma inspiração e tal, mas quando ele coloca, é aquilo que o inconsciente, enfim, tá largando pra ele, mas já é uma peça de alguém. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ir plantar café ou puxar carroça. Mas daí, a dez minutos, é iluou outra vez, com os olhos em Mozart, a imitá-lo ao piano. Bom, e aí, então, ele tá lá, né, com os seus santos de adoração, os grandes compositores, imitando, tocando cover, vai dormir tarde, acorda lá pelas quatro horas. Reparem, tinha que dar lições no dia seguinte, então ele dá aula de piano também. Aí, ele acorda cedo, e quando ele tá saindo, vem uma inspiração pra ele, e ele vai correndo pro piano. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, só que, uma polca. Uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Por que nenhuma repulsa? Porque quando ele cria as polcas, num primeiro momento, até ele gosta delas. O problema é que passa, tipo, uma semana, ele já pega nojo delas, né? Reparem, em pouco tempo estava a polca feita. Aí, ele dá uma corrigida ali, uma arrumada aqui, sai cantando ela na rua, tá feliz. E, por um pequeno momento, ele acaba esquecendo os compositores clássicos, porque ele fica, nesse primeiro momento, nesse começo, fica feliz com a criação dele, né? A polca novinha dele ali. Na composição recente inédita, circulava o sangue da paternidade e da vocação. Ou seja, o fato dele ser o criador e a vocação dele ser um compositor de polcas. Dois dias depois, foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que já andariam por umas 30. O editor achou ela linda. Só que, reparem, né? Falta o título. E lembrando que o editor é quem dá os títulos. E ele coloca sempre coisas, assim, populares, né? Pra pegar fácil o título junto ao público. Pestana, quando compôs a primeira polca, em 1871, quis dar a ela um título poético. Escolheu este, Pingos de Sol. Então, reparem, é um título bonito mesmo, poético, só que o editor... O editor abanou a cabeça e disse ao Pestana que os títulos deviam ser, desde já, destinados à popularidade. Ou por alusão a algum sucesso do dia, ou pela graça das palavras. Então, pela palavra, né? Pela graça das palavras, certo? Como, por exemplo, não bula comigo em onho. Ou alguma questão política, alguma coisa, né? Alguma novidade que seja ali do dia. Que fique marcado. O que dá também essa ideia, né? Se tu tá colocando alguma coisa marcada ali, pode ser que fique datada e o tempo faz esquecer também, né? Então, o editor diz assim, ó. Indicou dois títulos pro Pestana. A lei de 28 de setembro, que tem a ver, né? A alguma alusão do dia, que seria a lei de 28 de setembro. Ou, pela graça das palavras, ou candongas não fazem festa. Reparem os títulos, né? E aí, claro, né? Que o Pestana pergunta, tá? Mas o que quer dizer candongas não fazem festa? E o editor diz, não quer dizer nada. Mas populariza-se logo, pela graça das palavras, tá? O que a gente depreende também, né? Aquela pau canambula comigo em onho, é pela graça das palavras aqui, tá? Então, reparem que na ânsia de popularizar a coisa, o editor acaba deixando o Pestana mais envergonhado ainda, tá? Tanto que o Pestana ouve os títulos, né? Ele diz, vai, eu não vou publicar a polca. Só que passa o tempo, ele cria mais uma polca e acaba lançando as duas, com os nomes que o editor achar melhor, tá? O editor acudiu que trazia um título desde muitos dias para a primeira obra que ele apresentasse. Título de espavento longo e meneado. Era este, senhora dona, guarde o seu balaio. Então, graça das palavras, né? Senhora dona, guarde o seu balaio, o seu cesto aqui, né? E para ver o seguinte, o editor acrescentou, já trago outro título de cor. Então, reparem que os nomes aqui são bem longe do que a gente chama poético. E lembrando, né? Que se vendiam as partituras e como ainda não havia gravação no Brasil, não tinha discos. Porque a primeira gravação no Brasil é em 1902. Então, tu tocava ao vivo, mas o pessoal comprava as partituras, tá? Bom, lembrando, falou de polca, Pestana é o rei, é o mestre. Original, convidava a dançada e decorava-se depressa. Em oito dias estava cérebre, certo? Por isso, o título, em oito dias do lançamento de uma polca, reparem, oito dias só, o Pestana já vira famoso. Por isso, o título, né? Um homem cérebre. Famoso, conhecido aqui, tá? Só que aquele detalhe todo, né? Por uma semana, alguns dias, o Pestana ama a polca, a criação dele, a vocação dele, mas depois cai num desânimo. Pestana, durante os primeiros, andou de veras namorado da composição, gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua, para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam bem. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram e ele lá foi a um deles. Não desgostou também de a ouvir assobiada, tá? Mas, de novo, isso é num primeiro momento. Dura pouco, porque quando ele chega em casa, ele olha para os retratos dos grandes compositores mundiais, ele passa a ficar com vergonha da própria obra. O esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse, uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Reparem que ele não pede nenhuma obra inteira, mas só uma música que ficasse eternizada, tá? O que ele diz? Ele explode. As poucas que vão para o inferno fazer dançar o diabo. Só que, de repente, volta a inspiração nele, mais uma pouca surge ali, tá? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Para a decepção da sinhazinha mota, o Pestana resolve se casar. E ela fica perguntando, mas casar com quem? Perguntou a sinhazinha mota, o tio escrivão que lhe deu aquela notícia. Olha, o Pestana vai casar com uma viúva. Mas, velha? 27 anos. Mas, bonita? Não, nem feia. Assim, assim. Ouvi dizer que ele, o Pestana, se enamorou dela porque ouviu cantar na última festa de São Francisco de Paula. Mas ouvi também que ela possui outra prenda, que não é rara, mas vale menos. Está tísica. Está tuberculosa. Certo? Bom, então o Pestana aqui, a gente fica sabendo que vai se casar com uma viúva, que ela se chama Maria, 27 anos, uma boa voz, certo? Mas estava tísica, estava tuberculosa. E aquela ideia, né? Que a tuberculose no século XIX matava muita gente, né? Então, aquela ideia que o Pestana está casando para pouco tempo, porque a gente sabe o que era a tuberculose. Levou Alvarez de Azevedo, Casimiro, Lord Byron, tá? Pestana casou daí há dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora, e tísica, ou seja, o narrador reforça o lado dela ali, né? De estar com tuberculose. Só que qual é a ideia agora? Agora, o Pestana casado, talvez agora vai vir uma inspiração. Quebrando esse celibato, as obras agora de maior calibre vão surgir. Reparem, agora sim eu queria engendrar, montar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas. Mas reparem que é só falsa esperança. Por quê? Desde logo, para comemorar o casamento, o consórcio, teve a ideia de compor um noturno. Chamar-lhe-ia o noturno de Ave Maria. Então, o Pestana, para comemorar o casamento, ele resolve, então, escrever um noturno. Ele já tem o título, Ave Maria, bonito. Mas lembrando, o noturno é uma composição musical mais melancólica, que normalmente evoca a noite, se inspira na noite. Ele resolve homenagear a amada que é a Maria. Só que ele vai escondidinho compor. Ele não quer que ela fique sabendo. Coisa difícil, porque Maria, que amava igualmente a arte, ela cantava também, vinha tocar com ele ou ouvi-lo somente. Chegaram até a fazer alguns concertos semanais com três artistas amigos do Pestana. Então, ela também gosta da música, ela também toca. Então, é difícil para o Pestana, né? E escondido para o piano e compor esse noturno, tá? Só que um dia o Pestana resolve mostrar para ela um trecho do noturno. Só que ele não diz para ela, né, que é dele. Ele simplesmente sai tocando, tá? Aí, ela, a Maria, ouve e a Maria diz assim, Acaba aí, Pestana, disse Maria. Mas só um pouquinho, isso aí não é Chopin. E aí, o Pestana fica muito pálido, muito nervoso. Por quê? Porque o Pestana achou que tinha composto algo novo, mas, na verdade, ele tinha copiado o Chopin. Aquela coisa meio inconsciente. Aí, a Maria assentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. E aí, o Pestana, para ele, é um balde de água fria. Ele sai desesperado para a rua e ele diz, Ó, pra que lutar? Dizia ele. Vou com as polcas. Viva a polca! E agora, reparem que frase legal e que sintetiza o conto. E ele ia andando, alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação. Vou de novo, eterna peteca entre a ambição e a vocação. Ou seja, a ambição de compor algo clássico que ele não consegue e a vocação de só sair polcas dos dedos dele, que ele consegue com grande habilidade. E aqui, lembrando, mais uma questão clássica do Machado de Assis, porque aqui a gente tem o tema da aparência, da autoimagem, da preocupação do ser humano com a autoimagem, com a aparência, certo? O Pestana está tão mal que ele chega até a pensar em suicídio. Teve ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse. Mas o guarda fê-lo recuar. Bom, aí, no outro dia, o Pestana acorda cedo. Ele não quer acordar, Maria, e vai lá escondidinho e compõe mais uma polca. Fê-la publicar com pseudônimo. Bom, se ele publica agora com pseudônimo, mostra muita vergonha dele de ser esse criador popular de polcas aqui, tá? Porque nem o nome dele mais está aparecendo agora ali. Nos dois meses seguintes, compôs e publicou mais duas polcas. Maria não soube nada. Por quê? Porque ia tossindo e morrendo, até que morreu e expirou uma noite nos braços do marido apavorado e desesperado. Era a noite de Natal. Então, reparem que cena terrível, né? A Maria tuberculosa aqui, tossindo, morrendo, morreu mesmo nos braços do Pestana e numa noite de Natal. E pra piorar ainda, reparem, né? Além do Pestana perder a esposa, a dor do Pestana teve um acréscimo. Porque na vizinhança havia um baile em que se tocaram várias de suas melhores polcas. Então, reparem, né? Vazando a música ali, a música é do Pestana, o Pestana com a mulher morta nos braços, como se fosse a polca dele, basicamente uma trilha sonora de morte, tá? Bom, enterrado a mulher, o viúvo Pestana teve uma única preocupação. Deixar a música, mas depois de compor um requin, que faria executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Depois escolheria outro emprego. Então, reparem que ele já não tinha, ele não conseguiu fazer o noturno. Pro homem já o casamento dele. Agora ele promete um requin. O requin é aquela composição pros mortos, de caráter mais fúnebre. Pra tocar no primeiro ano de morte da Maria. Começou a obra, empregou tudo, arrojo, paciência, meditação, e até os caprichos do acaso, como fizeram outrora imitando Mozart. Redeu e estudou o requin deste autor. Então, ele tá estudando como é que é um requin. Tá estudando em cima do Mozart ali. Só que os meses vão passando. Ele vai compondo alguma coisa, mas sempre aquela coisa assim, incompleta. Oito meses, nove, dez, onze. Falta um mês pra aniversário de morte da Maria. E o requin não estava concluído ainda. Tá? E ele não consegue terminar realmente. O que ele faz? Contentou-se da missa rezada e simples para ele só. Certo é que nunca mais tornou ao requin. Bom, e aí passam dois anos. Reparem no princípio de 1878. Apareceu o editor. E o que o editor pensa, né? Pô. Lá vão dois anos, disse este, que não nos dá o ar da sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor, pestana, perdeu o talento. O que tem feito? E ele diz nada. Mas reparem que o editor até tá achando que é algo assim mais pela perda da Maria e tudo mais, né? Mas ele tá mal consigo próprio, o pestana. Porque ele não consegue compor uma coisa clássica, uma música clássica, né? E o editor vem ali pra fazer uma proposta pra ele. Vinte e poucas durante doze meses. O preço antigo e uma porcentagem maior na venda. E o pestana aceita, né? Porque ele acabou perdendo alguns alunos, acabou vendendo a casa, certo? Então ele não tava tão bem de grana. O que que diz o editor? Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder, vão fazer a reforma eleitoral. A polca há de chamar-se bravos à eleição direta. Não é política, mas é um bom título de ocasião. Ou seja, é aquela coisa da alusão de alguma coisa do dia. E o pestana vai lá, compõe uma, compõe duas polcas, vai compondo várias. Ele não perdeu a inspiração quanto a polca, tá? E às vezes, né, ele ia ouvir alguma música, às vezes tocava piano e tudo mais, né? E agora reparem uma das frases mais conhecidas aqui desse conto, ó. Assim foram passando os anos até 1885. E ele fazendo as polcas. A fama do pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas. Primeiro lugar entre os compositores de polcas. Mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César, que continuava a preferir-lhe não o segundo, mas o centésimo lugar em Roma. Guardem bem esse trecho, tá? Ou seja, o pestana é o primeiro lugar na aldeia no Rio de Janeiro. O melhor, o mais conhecido, compositor de polcas. Mas ele trocaria esse primeiro lugar por ser o centésimo mundial. Certo? Bom, aí o pestana tem febre. Essa febre vai piorando. Já estava em perigo quando lhe apareceu o editor, que não sabia da doença, e ia dar a notícia da subida dos conservadores e pedir-lhe uma polca de ocasião. E aí, né, o enfermeiro conta para o editor que o pestana está mal, tá? Mas o pestana mesmo assim aceita, né, fazer a polca lá. E aí o editor diz, Mas há de ser quando estiver bom de todo, tá, pestana? Concluiu. E o pestana diz logo que a febre declina um pouco, disse o pestana. Bom, e para fechar a obra, o que o pestana disse para o editor? Olha, disse o pestana, como é provável que eu morra por estes dias, eu faço para você duas polcas. A outra servirá quando subirem os liberais. Uma agora, na subida da notícia da subida dos conservadores. Mas eu já faço outra quando subirem os liberais. Então reparem aqui a inconstância também do momento político no Brasil, né? Conservadores subirem ao poder, mas o pestana já se antecipa, já diz, Olha, já faço uma outra quando os liberais voltarem ao poder. Enfim, aquela questão toda de estar com as duas prontas ali, tá? E aí a gente tem a morte do pestana e o final do conto. Foi a única pilhéria, a única coisa engraçada que disse em toda a vida. E era tempo, porque pestana expirou, morreu na madrugada seguinte, às quatro horas e cinco minutos. E cuidem bem esse trecho. Bem com os homens e mal consigo mesmo. Ou seja, de bem com os homens, sem nenhuma briga. Por quê? Porque os homens gostavam no pestana, enfim, e não tinham inimizades, ok. Mas mal consigo mesmo, mal com a consciência, mal por não ter vencido a vocação, mal por não ter conseguido ser um compositor de nível internacional. Lembrando, né, aqui o tema da autoimagem, da aparência, preocupação, enfim, né? E esse mal consigo mesmo mostra bem essa questão de, né? Pô, a minha ambição era tocar música uma página que seja, que ficasse eterna, mundial. E eu não consegui isso porque meus dedos só faziam o quê? Polca. E vou voltar aqui para a grande frase. Deram definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de Polcas para o pestana. Mas ele preferia não o segundo, mas o centésimo em Roma. É isso aí, pessoal. Se puderem se inscrever no canal, leituras obrigatórias aqui, agradeço. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.